A data é uma forma de conscientizar as pessoas sobre a importância do gesto tão importante para quem está esperando por um novo lar e amor, tá bom? Então, vamos conhecer a história da professora Francisca Salles, que realizou o sonho de ser mãe ao adotar três irmãos de Campina Grande. Quem mostra pra gente é o repórter Simon Cavalcante. Sabe aquela vontade de dar e receber muito amor de um filho? Pois era esse o grande sonho de Francisca. E isso não significa exatamente que ela queria gerar uma criança, pois o desejo era ser mãe de qualquer jeito. Eu, assim, sempre tive muito desejo de ser mãe, né? Queria ter uma família numerosa e aí eu sou solteira, então pensei assim, não, tá na hora de ser mãe. Independente se eu casar ou não, eu posso escolher uma via pra ser mãe e aí foi a via adotiva. Há três anos, esse instinto para a maternidade falou mais alto. Mesmo ainda solteira, decidiu que finalmente iria ser mãe. Foi aí que se habilitou para a adoção. Ah, esse dia foi um dia maravilhoso, né? A bolsa realmente estourou, né? E aí a vara de Campina Grande ligou pra mim, né? Falando de três crianças. Eu gostaria de conhecer três irmãos. Duas meninas e um menino, né? Na época, a minha filha mais velha tinha cinco anos, o meu filho tinha um ano e dez meses e a minha filha mais nova tinha nove meses. E quando eu recebi aquela ligação, mesmo não sendo quatro, mas assim, na hora meu coração tocou assim e eu me identifiquei como mãe deles. E eu disse, não, são eles, são eles mesmo. E aí a vara falou, olha, são três crianças, duas meninas e um menino. O menino, ele no momento, ele está hospitalizado. Ele é uma criança que está dentro do quadro de crianças tratáveis. Infelizmente, a saúde frágil do menino permitiu que a convivência entre mãe e filho durasse apenas oito meses. Aqui em João Pessoa, cerca de 450 pessoas estão habilitadas pela justiça para realizar o sonho da adoção. Isso significa que preencheram todos os requisitos exigidos por lei. E agora esperam que o destino deles e o dos futuros filhos se cruzem, assim como aconteceu com Francisca. Em primeiro lugar, essa pessoa tem que procurar a vara da infância e juventude, com todos os seus documentos pessoais. Lá ela vai ser orientada a tirar as certidões negativas, cíveis e criminais. Ela precisa gozar de boa saúde física e mental e também passar por um curso preparatório jurídico, psicossocial para a adoção. Outro detalhe importante é que para adotar um filho atualmente não precisa ser casado, como é o caso de Francisca. Tanto faz se a pessoa é ou não solteira ou se está numa relação hétero ou homoafetiva. Sem essas imposições, as adoções andam mais rápido. Só não é mais célebre porque os perfis das crianças e adolescentes nem sempre se encaixam com o dos adotantes. Esse número, ele sempre foi, dos pretendentes, sempre foi muito maior do que as crianças cadastradas e habilitadas no SNA. O que é que acontece? Você quando vai fazer essa habilitação, lhe é dado a oportunidade de você traçar o perfil, de você idealizar a criança que você quer. Francisca abriu mão dos perfis mais comuns e por isso conseguiu ser mãe bem mais rápido. Quando eu pensava em filhos, eu não pensava em escolher como esse filho seria. Ah, ele tem que ser da cor tal, ele tem que ser menino ou menina. Eu não tinha muito essa escolha, né? É tanto que no meu perfil eu coloquei sexo indiferente e cor também. Para ajudar nesse processo de adoção, alguns grupos prestam apoio aos pais e futuros pais adotivos, como é o caso do GEAD. A gente acompanha as famílias que têm um interesse sobre o tema da adoção, também estudiosos, voluntários, que também gostam de estudar nesse campo de estudo, né? É sobre a adoção e também as famílias que já adotaram e que desejam partilhar suas experiências. Se você quer ser mãe, biológica seja, mas se você tiver a abertura e desejar ser mãe por adoção, também vá em busca. Olha, e o engraçado, né? É que as meninas parecem muito, né? Com a mãe, né? Com a mãe adotiva. Que legal, que bacana. E a gente, olha, é um ato de amor tão elevado, né? Você aí adotar crianças órfãs, né? De pai, de mãe, né? Ou de pessoas que tiveram aquelas crianças e não tiveram nenhuma condição de criá-las e deixaram para que elas fossem adotadas por uma outra família. Então, parabéns a essa senhora, né? A essa mãe, essa mãezona, aliás, né? Que adotou aí três irmãos e que eles sejam muito felizes, disso eu não tenho a menor dúvida, né? Em função do grande amor que ela demonstra aí o semblante de alegria, né? De felicidade por ter adotado as três crianças, já está ali literalmente na cara. Parabéns. E você também, tá? Que pretende aí adotar um filho, tá bom? Faça todos os critérios, né? Conforme o doutor Adelto Lassemuito bem falou, né? Procure uma vara aí da infância e da juventude na sua cidade e você, quem sabe, não vai ser aí o próximo pai ou a próxima mãe feliz e também trazer muita alegria e felicidade para os adotados.